Oi, oi, eita matinhos e tamatinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar mais vídeo e hoje eu estou aqui junto com a minha amiga Iana! Oi pessoal, tudo bem? Ué, Iana não tá aqui não, acho que é engano. Ah, ela apareceu! E hoje eu estou aqui junto com o meu amigo Davi. Aparece aqui, Davi! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Davi. E hoje estamos aqui no Fashion Famos! E Duda ainda não entrou e ela tá calada aqui, eu não entendi porquê que eu estou aqui junto com a minha amiga Duda. Dá oi, Duda! E hoje a gente vai começar a fazer tudo ao contrário. É Royal Ball! Parece uma... Pra mim significa... Parece alguma... É uma... Bola Royal? Como assim? Pega alguma pra sua mãe, Ayla. Peraí, gente! Não, é porque... Peraí que eu vou ter que chamar ela, gente. Peraí que eu vou... Talvez eu pague mico aqui chamando ela agora. Mas tá. Mãe! Eu tô gravando aqui. Mãe! Mãe, o que que é Royal Ball? Acho que ela não escutou. Tá, então a gente vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com realeza. Porque tem alguma coisa a ver com realeza aí. Então vamos fazer uma coisa nada a ver. Vamos fazer uma playbeiazinha de antigamente. Fazer uma playbeia de antigamente. Tem sapato agora, sabia, gente? Acho que é uma nova atualização. Não sei. Tá, agora eu vou fazer uma coquezinho. Não, acho que eu vou fazer esse cabelo. Gente, eu tô parecendo de escola, gente. Socorro. Tá, agora deixa eu colocar... Aqui, cabelo verde o quê? Esse cabelo aqui. Vou colocar uma cara séria. Triste. É uma playbeia de antigamente, gente. O que eu tô fazendo aqui? Tá, gente. O que vocês estão fazendo? Uma playbeia de antigamente também? Ou... E Davi fazendo playbeia? Vocês estão fazendo o quê? Fazendo uma gororoba aqui. Calma aí. Uma gororoba. Vou fazer uma coisa aqui. Gente, cadê? Onde tá só aqueles rostinhos que tinham uns... Um negócio... Cadê? Gente, sumiu. Acho que não tem mais. Ou passou pra lá? Não sei. Tá, vou colocar aqui um rostinho. Não sei se tem um rosto pra isso. E que bom que ainda acabou o tempo. E aí? Como é que estão vocês aí? O meu negócio tá no copo. Você disse que tava fazendo uma gororoba. O que você tá fazendo de gororoba aí? Ah, tá ali, gente. Tá ali, tá ali. Ai, eu coloquei um chifre aqui de... Eu coloquei um chifre aqui de Natal. Socorro. Ai, eu coloquei uma menina chorando. Pera, não quero isso. Tá aqui. Eu tô quase acabando, gente. Gente, eu tô meio esquisita. Mas tá, né? Gente, que roupa mais esquisita. Gente, o que que eu fiz? Eu coloquei a menina gorda aqui. Calma. Vou colocar aqui esse corpo, eu acho. Deixa eu ver como é que fica. Ah, tá. É Robux. Tá. Então tá. Pera, eu tô meio... Eu acho que eu tô pronta, gente. Eu tô meio estranha. Eu não tô nada a ver. Eu tô meio esquisita. Mas eu não gostei. Mas tá, né? Vamos ter que contentar com isso, né? Ai, eu tô... Eu acho que eu... Não, eu coloquei um... Gente, isso aqui é gigante. Calma. Que ficou pra fora do meu cabelo. Davi, cadê você? Acho que eu tô pronta. Eu coloquei alguma coisa na minha cabeça. Tá, cadê vocês? Vamos se encontrar. Gente, cadê vocês? Ih, gente. Já se inscreve no canal. Já deixe seu like de tomate. Like de tomate. Que a gente já tá chegando em 150 inscritos. Que só falta um, gente. Oi. E também compartilha esse vídeo. Oi. Fala. Eu vou rir? Eu sou eu primeiro. Ai, gente. Eu vou dançar aqui. Oi. Oi, gente. Obrigada. Obrigada. E, gente, compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Pra gente chegar em 200 logo. Ok? Ele não tá... Ele não tá nada a ver, eu acho. É que não. A gente não sabe o termo, na verdade. Ah, mãe. Que bom que você chegou. O que é o Royal Ball? O que é o Royal Ball? Eu tô aqui gravando. Fala o que é o Royal Ball. Nossa. O que é isso? Ai, Ana, Fia. Eu vou dar 5 pra você. Royal Ball. Bola real? Como assim? Agora é a Jennifer. O nome dela é Jennifer. Ai, a Jenny. Ela tá linda. Ela tá muito linda. Nossa. Tô babando de tanta lindeza dela. Ela só não se participa, tá bom? Tá. Tá. Mas eu não acho que você tinha... Entra aqui, porque ainda tem como de você participar. Aqui. Essa menina. Tá todo mundo colocando essa asa. Uma assim. Tudo bom. Será que vai ganhar? Será que nós duas vai ganhar por causa que você me deu 5 estrelas e eu te dei 5 estrelas? Ai, vou dar 3 estrelinhas pra essa. É, essa tá fofa. Ai, gente. Pera aí que o fone caiu. Ela me deu 2 estrelas pra Davi também. Porque ele deu 2 estrelas pra mim e 3 pra você. O quê? Oi? Eu não acredito. Cadê Davi? O que? Mãe, a gente tá fazendo o tema ao contrário. Dá oi pro pessoal aí. Oi, pessoal. É Davi? É Davi? É Davi. É Davi. Ele não tá nada a ver com o tema, então eu vou dar 3 estrelas pra ele. Mas tá legal. Tá bem. Dá falta aí pra falar. Eu curti o visual de Davi. A gente tá fazendo tudo ao contrário no tema. A gente não sabia o que era o Royal Ball, então a gente achou que era da realeza pelo primeiro nome. Então a gente fez alguma coisa. Eu fiz uma plebeia. Davi ficou em primeiro. Foi Davi que ganhou? Ele ficou em primeiro. Foi em boa galera, meu. Como assim? Eu dei 5 pra ele. Ele ganhou 21 estrelas. Eu ganhei 13 e a Ana ganhou 13 também. Eu fiz uma plebeia. Entra aí, Duda. Vê se você consegue. Oi, Aiva. Oi, Aiva. Você entrou? Oi, Duda. Ela entrou, gente. Vai embora. Eu vou te pedir a minha amizade aí. Você aceita, tá? Oi, Duda. Dá aí pro pessoal. Oi, gente. Desculpa chegar atrasada. Viu? Então, gente. Vamos só pra próxima partida. Porque ficou já 8 minutos. Só mais uma partida. A gente tá fazendo tudo ao contrário. Será que vai dar certo isso? Vamos pra próxima partida. Se vocês quiserem... Gente, se vocês quiserem... Se vocês quiserem... Gente, se vocês quiserem... Mais vídeos... De... Fazendo esse desafio... Ai, eu não consigo parar de dançar. Socorro. Escola de dança. Como é, gente? Escola de dança. Ai, eu já não falei. Gente, eu não consigo parar de dançar. Tá, eu vou ficar aqui dançando, né? O tema é... Escola de dança. Então a gente vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com escola de dança. O que é que... Uma pessoa que não vai pra escola, ela fica de pijama. E quem não dança, fica de pijama também. Porque fica lá de preguiça. Então vamos vestir um pijama. Tô vestindo de pijama. Só porque a Ayla tá falando, tá? A gente nem sabe. Ela nem sabe. Então, gente... Eu tô aqui de pijama. Tem um pijama aqui. Eu já tô vestindo. Eu tô dançando, gente. Como é que para de dançar? Eu cliquei em cancel aqui, mas eu não consigo. Aê! Parei! Ah, não. Não consigo. Gente, socorro. Eu não consigo parar. Gente, tá bugado. Tá bugado. Sério? É só clicar nesse chapéuzinho. Tá, gente. Eu tô aqui. Me arrumando aqui. Da escola não de dança. Sem escola de dança. Sem escola e sem dança. Ah, gente. Pera aí, gente. Eu vou colocar uma cara de... Eu tô aqui uma roupa super escola de dança. Mas já aqui não é. É, né? Ah, gente. Eu não sei que rosto eu coloco. Eu tô achando calça. Eu já achei. O quê? Calça. Calça? Calça rosa. Calça rosa. Uhum. Acho que tem lá onde tem. Ai, eu tô lá linda. Nossa, misericórdia. Eu tô pronta. Eu não consigo parar de dançar, gente. Socorro. Não secaram esses cabelos. Ai, mas eu não falo, pai. Você tem que me ajudar. Não é eu. Pera aí. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu não consigo parar de dançar, gente. Duda, cadê você? Eu tô no lugar das roupas. Eu também tô. Me encontra aqui. Eu sou uma de pijama. Amadora. Ah, não. Yana que tá aqui. Oi, Yana. Oi, Yana. Yana tá chorando aqui, tadinha. Oi. Oi, eu tô aqui. Olha eu. Eu tô aqui. Ai, eu tô aqui pra achar essa calça. Aqui. Ai, eu tô aqui. E aí, ó. Aqui. Pronto. Tá linda. Eu tô pronta. Eu vou colocar o rostinho. Aham. Gente. Gente, dê a nota de 0 a 2 pra todos os nossos looks. Se vocês lembram. Né? Coloquei também. Gente, vocês gostaram do vídeo de hoje? Como é que tá? Ai, gente. Eu não consigo parar de dançar. Desculpa aí se você já tava cansado de ver eu dançando. Então, tá. Vamos lá. Eu tô pronta. Tá pronta. Vamos ficar aqui. Aonde? Aqui, na frente da loja de rosto. Terminamos, terminamos. Eu tô com uma cara que tá dormindo aqui. Que tá cansada. Eu só não consigo achar ela porque ela é a única que tá dançando igual uma louca. Eu tô dançando que nem uma louca aqui. Gente, eu não consigo parar de dançar. Gente, já deixe seu like de tomate. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Cadê Davi? Oi, Davi! O que que é isso? Davi não tá parecendo de pijama. Davi tá vestido de quê? Tá vestido de quê, Davi? Ele tá vestido de alguma coisa aí. Não sei. Eu tô vestido de pijama de moranguinho. Olha aqui, gente. O nome de Ana é Saski516. De Davi é Saski812. O meu é Ailad Tomate. Dá cinco estrelas, gente. O meu é Ailad Tomate YouTube Oficial. Underline Oficial. E Duda é DudaMineBlog149. Ah, e o canal dela vai tá aí. Nada... Gente, nós todos seguidos tá aí nos cards. Nós todos seguidos? Não acredito. Gente, se você não me der muito like, eu queria um canal pra mim e pro meu primo. Você deixou cinco? Não. Tá. Nossa, vai ser todo mundo seguido. Todo mundo seguido. Gente, o que que é isso? Agora pronto. Depois vai ser Duda. E vai ser uma pessoa aleatória depois. E acabou. Nossa, gente. O vídeo já... Misericórdia. O vídeo tá muito grande. Cruzes. Ah, Duda! Gente, todo mundo seguido. Não acredito. Será que a gente vai ganhar de pijama? Gente, será? Tô ficando com medo, véi. Tô ficando com medo. Gente, porque tá todo mundo se dando cinco estrelas. Gente, deixa um pra todo mundo que vem. E eu deixando só uma. Ela tá meio esquisita. Ela tá com dois cabelos. Gente, se o vídeo estiver muito grande, desculpa aí, tá? E, gente, pra eu saber que você colocou, assistiu o vídeo até o final. Pra eu saber se você assistiu até o final, coloca hashtag todos seguidos. E hashtag canal de Yana e Davi. Então, gente, o vídeo já vai... É só duas partidas, tá? Porque o vídeo já tá grande demais. Misericórdia. Então, gente, o Zwinner foi... Eu não acredito. Gente, vocês! E eu acho que eu em quarto. Por quê, né, gente? Porque não tem como três, quatro pessoas ao mesmo tempo. Ei, gente! Não acredito. Gente, eu ganhei vinte e dois. Não, vinte e dois. Gente, eu não acredito, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já dei seu like de tomar... Agora eu vou dançar. Ai, eu dei errado. Pera, é barra e... Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já dei seu like de tomar... E tchau. Até o próximo... Dá tchau, gente! Ah, nem tinha visto ali. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!